E um homem foi baleado na tarde de hoje, foi durante uma tentativa de assalto no Paraguai. Raul, isso foi registrado em Cidade do Leste, é isso mesmo? Exatamente, Wagner, inclusive na região central da cidade. A gente sabe que é bastante movimentada essa cidade, principalmente de turistas. E tudo isso em plena luz do dia, hein? Segundo as informações que foram repassadas pelas autoridades paraguaias, Wagner. Dois homens numa motocicleta chegaram num cambista, anunciaram o assalto. Um deles tentou, inclusive, levar a carteira desse trabalhador. Quando ele acabou reagindo, então, a esse assalto, a essa tentativa de assalto, foi quando um dos bandidos atirou contra esse cambista. O tiro acertou a perna dele. Várias pessoas, claro que estavam nas proximidades, perceberam toda essa movimentação, começaram a gritar desesperadas, enfim, tinha um policial, Wagner. Um policial apaisana, bem na região, e percebeu a ação destes dois bandidos. Teve troca de tiros. Os bandidos reagiram à tentativa de abordagem desse policial, dispararam contra o policial, que, claro, revidou isso em meio às pessoas que lá estavam. Felizmente, nenhuma outra pessoa acabou ficando ferida. Um dos criminosos, Wagner, o que estava na motocicleta, deixou o comparsa para trás. E a gente percebe, aí a gente consegue tirar mais ou menos essa ideia da parceria no mundo do crime. Parceria até que está tudo bem, né? Depois, quando um cai à casa, o outro que não vai ficar esperando, não, né? Então, nesse caso específico, demonstra realmente que, aliás, que no crime, né, não existe parceria nenhuma. Isso porque, então, o bandido que estava na motocicleta deu no pé, vazou na braquiária, deixou para trás o companheiro que não conseguiu correr. Ele foi preso em flagrante, logo, outras autoridades também do Paraguai foram chamadas para dar suporte a essa ocorrência. E o homem foi preso em flagrante e segue à disposição da justiça. Já esse rapaz que foi baleado, esse trabalhador, esse cambista, ele foi socorrido, encaminhado ao Instituto Médico Legal. É crime no Brasil, é crime no Paraguai e nada muda, né, Wagner? Como eu falei na minha participação aqui sobre essa parceria no mundo do crime, que não existe parceria só quando tudo está bom, né, quando tudo está bem. Agora, se um se lasca, o outro que não vai ficar para contar a história também, né? Volto com você no estúdio. Abandona na hora, não existe parceria, né? Raul Estanazzo, conhecido como Chico, carinhosamente aqui pela gente, trazendo essas informações do país vizinho, na fronteira com a cidade de Foz do Iguaçu. E amanhã estamos juntos, viu? Aí sim, é parceria Raul e Rafa Schuinka ao vivo conosco. Sete horas e doze minutos, ainda falando.